Bom dia a todos, já estamos ao vivo aqui através da internet para conversarmos um pouquinho neste domingo sobre mais alguns aspectos da nossa querida doutrina espírita que tanto nos ensina e que tanto nos faz sentir como é o próprio tema do estudo desta manhã, nos faz sentir a necessidade do aperfeiçoamento. Bem, antes de nós iniciarmos, eu quero deixar aqui registrado os nossos agradecimentos à direção da casa por mais esse convite, por mais esse depósito de confiança, agradecer a Deus acima de tudo pela possibilidade de reunir condições ainda que mínimas de conversar sobre assuntos que nos tocam profundamente a alma imortal. Bem, quero agradecer também aos amigos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, nos prestigiando, nos dando a honra de dispensarem alguns minutos para ouvir aqui algumas modestas considerações. Então, o meu abraço e o meu agradecimento também. Vamos nos sintonizando com a espiritualidade maior para a nossa prece inicial, rogando sempre a inspiração para que possamos assimilar todos esses ensinamentos. que nos veem de largas distâncias do espaço, do sidério, enfim, do mundo espiritual, vencendo aí as barreiras vibracionais necessárias com o empenho abnegado desses nossos irmãos maiores, de forma que esses mesmos ensinamentos possam, de alguma maneira, realizar em nós o despertamento necessário para que assim possamos nos conectar com essas verdades mais profundas do espírito. Isto é, sair da superficialidade da matéria e mergulharmos nessas águas profundas do conhecimento da verdadeira vida. Então, com esse propósito, nós vamos já sintonizados, mente quieta, aliás, falaremos um pouquinho sobre a mente no decorrer do tema. Mente calma, serena, com o pensamento elevado a Deus, nós rogamos então ao Criador que nos abençoe a todos, que nos envolva com sua magnânima misericórdia, acalentando a profundez do nosso ser, aliviando eventuais dores que eventualmente nos acometam, fazendo com que essas mesmas dores sejam por nós tratadas como ensinamentos e que realmente são e que jamais percamos a fé e a esperança. Acreditando sempre no próprio potencial e no propósito divino que é o atingimento da criatura à perfeição neste mundo que nós nos encontramos, tanto quanto seja possível essa perfeição. silenciando assim a mente, novamente. Pairando os pensamentos. O silêncio é importante, o silêncio também é uma oração. Buscando então essa sintonia, nós registramos também a nossa gratidão aos mentores da nossa casa espírita, aos mentores dos nossos lares e ao nosso mentor individual, que tanto esforço realizam para que nós possamos ouvir na acústica da própria alma essa música celeste que nos convida cada vez mais a experimentar e nutrirmos desses ensinamentos que tanto nos elevam. E assim, em nome de Deus, nós vamos iniciando com os nossos estudos, lembrando ainda de pedir a espiritualidade, a magnetização de nossas águas e endereçando essa nossa humilde oração também, gerando uma energia distribuída ao universo para que esses nossos irmãos, que desencarnaram recentemente em razão desse vírus, possam esses nossos irmãos então serem todos acolhidos pela espiritualidade, de forma que recobrem a consciência de seu novo estágio nesses mundos celestiais, no mundo espiritual, nossa verdadeira pátria. E assim, em nome de Deus, iniciamos com os nossos estudos, que assim seja. Bem, como o tema foi publicado, estudo, autoestudo e serviço. Tema dos mais interessantes, tema dos mais profundos e também tema dos mais extensos. De forma que não mantemos aqui qualquer pretensão de exauri-lo em alguns minutos. Claro que não. Mas o propósito maior é apenas compartilhar com os amigos um modo de ver apenas isso um modo de ver e quem sabe esse modo de ver possa auxiliar àqueles que também abraçaram essa jornada do conhecimento essa busca pelo conhecimento o tema estudo, autoestudo e serviço ele é um tema que representa a meu ver é um tema que representa ao meu ver o caminho porque nós estamos acostumados com o conhecimento com o autoconhecimento mas como tudo isso representa um processo então me parece aliás um processo infindo segundo a própria espiritualidade o caminho da perfeição ele é infinito nós vamos por estágios nós atingiremos sim dentro desse mundo de provas e expiações em que nos encontramos nós atingiremos a perfeição máxima que esse mesmo mundo possa nos oferecer mas só que há outros níveis evolutivos que nos aguardam para além para além desse mundo ou dessa esfera da matéria então nessa linha o caminho evolutivo ele passa a ser infinito porque sempre haverá o que conhecer então estudo, autoestudo e serviço representa aqui para nós nessa perspectiva o caminho a ser percorrido já que conhecimento e autoconhecimento parece que representa o destino algo já pronto e o ser humano é um ser inacabado sempre se construindo olha que interessante o texto que foi colocado lá diz assim é reiteradamente ensinado pelos espíritos mensageiros das eternas verdades de que o caminho evolutivo do homem não é outro não é outro senão o do estudo do autoestudo e do serviço portanto é dever desse mesmo homem entregar-se a esse caminho olha que interessante né entregar-se a esse caminho com empenho e entusiasmo trabalho e alegria trabalho sem peso né portanto clareando nessa acese nesse crescimento os horizontes infinitos infinitos do próprio ser isso representa aí um resumo né uma síntese daquilo que será tratado nesta manhã ainda que superficialmente conforme nós dissemos no início e considerando então esse tema né do estudo do autoestudo e do serviço ou seja da prática né o serviço aqui representa a prática colocar em ação em movimento né aquele conhecimento resultado do estudo então nesse sentido na máxima amai-vos e instrui-vos proferida pelo espírito verdade que todos nós estudiosos né da doutrina que somos bem conhecemos e que está lá no na obra o evangelho segundo o espiritismo então nessa máxima está toda a abrangência do tema em exame estudo e autoestudo referindo-se né ao instrui-vos e o serviço ao amai-vos olha que interessante sem a energia do estudo não se realiza a instrução sem a energia do estudo não se realiza a instrução e sem o serviço ao próximo sem o serviço ao próximo o amor fraterno igualmente padece de concretização interessante né sem o serviço né ao próximo o amor fraterno padece de concretização e sem essas asas né sem essas duas asas ou seja da instrução e do amor né como como realizar a alma o imprescindível voo em direção aos cumes da vida sem o amor e sem o estudo estamos aqui diante do ensinamento dos espíritos acerca do desenvolvimento ou do progresso intelectual e do progresso moral bem todo todo esse esse diálogo aqui nesta manhã foi construído foi desenvolvido sobretudo com base na obra de Emmanuel né nas obras de Emmanuel sobretudo no livro roteiro e também na obra de Kardec aliás a obra primeira da doutrina que é o livro dos espíritos obra essa publicada no longínquo ou no distante ano de 1857 e assim nós já vamos penetrando né sentindo o chamamento do que nos aguarda nesse estudo né que na realidade busca um despertamento né esse aprendizado ele como nós também ouvimos né sempre da doutrina esse aprendizado ele é individual né embora todo esse conhecimento que seja que nos seja transmitido pela espiritualidade o aprendizado em si ele é individual uma música só será ouvida se nós nos dispusermos a ouvi-la senão ela vai tocar né ela vai se fazer mas sem ser ouvida então toda atenção é necessária no livro dos espíritos logo na sua introdução Kardec nos adverte da seguinte maneira o espírito encarnado se acha sob a influência da matéria o homem que vence o homem que vence esta influência pela elevação e depuração de sua alma Kardec aqui já nos diz né já nos apresenta a forma o modo como nós superaremos a influência da matéria ou seja pela elevação e depuração da alma então esse espírito né que se eleva e se depura se aproxima dos bons espíritos em cuja companhia um dia estará aquele que se deixa dominar pelas más paixões aquele que se deixa dominar pelas más paixões aqui cabe um parêntese no sentido de que todos nós temos a condição de sofrear né essas insinuações ou esses estímulos de vibrações mais densas mais baixas menos construtivas está dentro da nossa autonomia né então não é algo irresistível irresistível não há aí da parte dessas energias mais densas menos construtivas um irremediável arrastamento não o poder dessas energias está diretamente ou é diretamente proporcional à nossa falta de energia para resistência e essa resistência sempre ficará mais leve na medida em que nós progredirmos na senda evolutiva porque então estaríamos segundo a própria espiritualidade vibrando em níveis de frequência maior portanto acima da frequência dessas energias mais rasteiras mais densas bem continua Kardec então aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros se aproxima dos espíritos impuros dando preponderância à sua natureza animal bem isso então já é uma mostra do que significa a doutrina espírita para todos nós ou seja essa revelação que nos descortina um horizonte ou uma paisagem que nos convida porque nós temos condições e a ela somos predestinados mas que depende para o seu alcance a nossa boa vontade o nosso suor espiritual no trabalho ininterrupto seja por ocasião dos estudos seja por ocasião do serviço e aí uma pergunta nós poderemos fazer aqui esta influência conforme nos disse Kardec há pouco esta influência pela elevação e depuração da alma como vencê-la como vencer esta influência o caminho o caminho pode ser um desses o do estudo o do autoestudo e do serviço tanto mais tanto mais forte tanto mais presente tanto mais contundente se nós conseguimos reunir nesse caminho esses três de seus aspectos ou aliás todos esses aspectos desse caminho que é o estudo que é o conhecimento do universo que nos cerca que é o autoestudo que é o estudo do universo interior presente né e ao mesmo tempo constituinte de cada ser e o do serviço né o serviço ele é indispensável nós temos lá na questão por exemplo do livro dos espíritos nós temos a questão 132 que nos orienta que nos ensina sobre o propósito da reencarnação né a fundamentação da reencarnação e lá está consignado né pela espiritualidade maior que o objetivo da reencarnação ele se desmembra em dois setores né primeiro é permitir o próprio progresso do espírito e o segundo é independentemente da faixa de progresso em que se encontre esse mesmo espírito ele contribuir na obra da criação olha que interessante está aí então o progresso né objetivo da reencarnação que é o progresso do espírito mas ao mesmo tempo independentemente da faixa desse mesmo progresso em que o espírito se encontre ele terá condições e deverá fazê-lo né de contribuir na obra da criação já pronunciado aí nós podemos enxergar a destinação desses espíritos que somos nós né contribuir na obra da criação e essa contribuição será sempre mais extensa e mais abrangente na medida mesmo da nossa própria evolução quanto mais se evolui mais possibilidades e melhor de servir nessa mesma obra de forma que não há ociosidade nesse caminho evolutivo aliás quando perguntados né sobre se há descanso na espiritualidade os espíritos superiores eles nos ensinam que esse descanso como nós como nós entendemos no mundo da matéria não existe mas eles descansam sim só que é um descanso me perdoe só que é um descanso ativo é um descanso ativo e há para eles total alegria total comprazimento nesse nesse nesses momentos né que eles chamam de descanso é buscar o conhecimento ou seja o estudo então o estudo para os grandes seres é um comprazimento para a alma e assim nós deveremos fazer também na medida das nossas possibilidades né fazer do estudo a nossa alegria o nosso entusiasmo bem na questão e aqui merece uma ressalva também porque o autoestudo né se nós formos olhar o que significa o autoestudo é uma palavra que ela tem um elemento de composição aí um prefixo alto né que deriva do grego e significa nesse contexto né do autoestudo do autoconhecimento significa o trabalho do conhecimento de si mesmo mas vejamos que interessante esse conhecimento de si mesmo né mas sobretudo a partir também de si mesmo é um conhecimento de si mesmo mas a partir de si mesmo sem a necessidade de que a informação ela sobrevenha do exterior ou de terceiros olha que interessante essa é a acepção desse prefixo nesse contexto do autoestudo é investigar a si próprio é olhar para dentro né é escavar toda a arquitetonia se assim podemos nos expressar é escavar toda a arquitetonia interior notadamente nas dimensões psíquica e espiritual portanto é um trabalho é um trabalho solitário né é um trabalho solitário só nós poderemos fazê-lo não só solitário como intransferível né eu não sei se isso assusta ou se nos tranquiliza né bem nós temos aqui também no livro dos espíritos na questão na tradicional já né é dentro da das palestras espíritas né as questões 919 919 a que ela se refere justamente ao autoconhecimento né porque muitos de nós nos perguntamos né tudo bem eu já entendi o que é autoconhecimento ou autoestudo mas como fazê-lo né qual é o caminho não existe uma regra claro absoluta cada um tem de encontrar o seu modus operandi a sua forma né de agir nesse sentido e certamente descobrirá né aliás como já diz já se diz né desde de antiguidade né que onde há vontade há um jeito né então esse caminho ele vem depois da disposição ou seja depois da vontade né onde há vontade há um jeito mas reportando-nos aqui a questão 919 é perguntado é para os mentores né que ditaram o livro dos espíritos qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir a atração do mal né é um sábio da antiguidade volodisse respondem os espíritos conhece-te a ti mesmo né todos nós já ouvimos é esse axioma né essa máxima conhece-te a ti mesmo aliás um próprio poeta né grego de seis séculos antes de Cristo né ele já dizia homem conhece-te a ti mesmo torna-te naquilo que és olha que interessante né parece contraditório mas é muito profundo que vale a pena refletir sobre isso torna-te naquilo que és ou seja nós já somos em potencial nós precisamos apenas ter a coragem de efetivamente ser aquilo que já somos interessante né esse poeta o poeta Píndaro né Píndaro obviamente que essa frase também conhece ou esse é a máxima conhece a ti mesmo atribuída a Sócrates né porque era o meio pelo qual ele ensinava ele entendia que o conhecimento realmente não é do exterior para o interior mas ele ocorre todo ele interiormente então ele buscava fazer com que as próprias pessoas descobrissem em si mesmo o conhecimento até porque o conhece-te a ti mesmo é apenas parte de uma frase ou melhor de um ensinamento profundo que segundo consta estava afixado em Delfos né uma cidade talvez mitológica na Grécia não se sabe ao certo onde teria existido mas enfim né no templo fazia parte do pórtico do templo de Delfos né na Grécia Antiga então conhece-te a ti mesmo né diz esse texto né conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo porque aquilo que você procura se não encontrar em você mesmo não encontrarás em lugar algum tudo isso séculos e séculos antes da vinda de Jesus portanto essa busca pelo aperfeiçoamento já era de conhecimento pelo menos desses sábios da antiguidade que ele não tinha outro caminho senão o caminho da interiorização e aí responde e aí na perdoe-me daí na questão 919a que é um desdobramento né dessa 919 que nos orienta para que nos conheçamos a nós mesmos né ela diz assim concebemos toda a sabedoria dessa máxima porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo qual o meio de consegui-lo né bem aí tem toda uma resposta que eu convido aos amigos né que depois com mais calma com mais vagar possam lá no livro dos espíritos compulsar essa essa questão e lê-la integralmente não só lê-la né na literalidade das palavras mas buscar o profundo significado que está por detrás de cada palavra né portanto não é ler com os olhos mas ler com o coração então é mas assim em linhas gerais porque é uma resposta muito extensa né aliás é cheia de conhecimento mas em linhas gerais e quem responde é Santo Agostinho né o espírito que se apresentou como Santo Agostinho em linhas gerais ele diz que é uma como que então né fazer para conhecer-se a si mesmo ele diz lá que o caminho seria uma revisão geral porque a forma como ele mesmo fazia né ele dá um próprio exemplo quando ele estava aqui encarnado como bispo de Ipona lá no século 5 né antes de Cristo é desculpa depois de Cristo né Santo Agostinho ele ele esteve aqui como Santo Agostinho né ou bispo de Ipona enfim é esteve aqui nessa encarnação né entre os anos de 354 a 430 né da nossa era bem então Santo Agostinho diz que fazia então uma revisão geral do que se passou durante o seu dia né detectando com imparcialidade sinceridade e honestidade o que não foi coerente e bom olha que interessante né o que não foi coerente e bom e aí né havendo dúvida eu estou resumindo aqui não é isso que está escrito lá é apenas um resumo né é havendo dúvidas sobre o valor de determinada ação é orienta então Santo Agostinho que deveremos analisar como se essa ação tivesse sido praticada por outrem né e desse juízo atribuir a si mesmo a aprovação ou a reprovação ou seja né em outras palavras se essa mesma atitude nós a reprovarmos no semelhante deveremos fatidicamente reprová-la em nós mesmos né e o contrário também deverá ocorrer né e assim segundo Santo Agostinho como ele próprio fazia em cada Santo Dia né todo dia percorrer esse calvário da rememoração do dia passar em revista né o dia e a jornada do estudo autoestudo e serviço né proporcionará a todos nós né aos buscadores né dessa luz que se encontra no conhecimento e na sua aplicação né então essa jornada do estudo ela proporcionará a felicidade a felicidade aquela felicidade que está também na questão 922 que eu convido os amigos depois também a lê-la com mais calma 922 né aquela felicidade então que os espíritos na medida das nossas possibilidades daquilo que esse mundo de expiação e provas pode nos oferecer um grau de felicidade que seria aí um elemento um elemento digamos assim que todos nós poderíamos alcançar o que já é bastante como nós veremos na sequência né ou seja é uma felicidade relativa né é ela passa a ser absoluta dentro da faixa vibracional em que nós nos encontramos mas ainda é uma felicidade né é muito aquém de outras que certamente experimentam os espíritos que já vibram em dimensões além da matéria né bem então o que nos diz os espíritos é a respeito dessa felicidade e que esse caminho do estudo do autoestudo do serviço poderá potencialmente nos conduzir né eles dizem então que essa felicidade né ainda que relativa é termos a consciência ou a compreensão de que para a vida material é suficiente o necessário para a vida material é suficiente o necessário e para a vida moral portanto eles desdobram aí né a vida da matéria e a vida do espírito né para a vida da matéria basta o necessário e por aí nós já começamos a pensar né e para a vida do espírito a vida moral basta a consciência tranquila e a fé no futuro se nós investigarmos ainda que rapidamente esses três elementos né suficiência do necessário consciência tranquila e fé no futuro nós vamos descobrir que o que seria né ou o que é o necessário nesse contexto da resposta né é o que não gera é o que não gera excesso nem desperdício a determinante aqui não é a quantidade da posse né que muito preocupa a humanidade não é a quantidade da posse mas a qualidade da sua utilização daquilo que se é apenas depositário ninguém é proprietário nós não somos proprietários de nada somos apenas depositários depositários de uma benesse divina né é o verdadeiro rico né já diz também uma máxima é bastante sábia é que faz parte aí do acervo da antiguidade né o verdadeiro rico é aquele que entende já possuir o necessário olha que interessante né no caso da consciência tranquila não vamos nos deter aqui temos que caminhar né no caso da consciência tranquila é a paz interior a experimentação da paz interior é uma resultante da tranquilidade da própria consciência e a fé no futuro olha que interessante a fé no futuro ela é representada pela noção da consequência decorrente da lei de causa e efeito por mais que nós estudemos é essa noção de consequência ainda ainda para a média da humanidade ainda é muito deficitária aliás né há aqueles que agem sem qualquer noção de consequência né baseados ou fundamentados apenas na estreiteza dos interesses imediatos do próprio ego e não pode ser dessa forma é preciso de largar a visão né é preciso aumentar a amplitude daquilo que se busca e aí precisa sair-se do egocentrismo né e aí nós começaremos a enxergar que há em tudo e para tudo uma consequência né consequência essa que nós deveremos suportar no tempo oportuno suportar aqui no sentido de ou sofrer né o seu resultado ou nos beneficiar desse mesmo resultado né conforme tenha sido a natureza da causa que gerou essa consequência bem a respeito também da necessidade desse estudo nós temos aqui eu recolhi aqui fragmentos né de um texto atribuído a Bezerra de Menezes é intitulado a viagem do autoconhecimento é um belíssimo texto mas eu trouxe aqui vou lê-lo na íntegra apenas um excerto apenas uma parte dele né diz assim todo aquele que quiser ser espírita tem de deixar muito da sua ânsia de ser compreendido olha que interessante todo aquele que quiser ser espírita tem de deixar muito de sua ânsia de ser compreendido não pode ser hipersensível não pode mergulhar na susceptibilidade tem de ser realmente fraterno e compreensivo nessa grande viagem só vocês sofrem né nos diz Bezerra de Menezes nessa grande viagem vocês sofrem as condições exteriores de agressões de lutas provas enfermidades mas vocês estão também realizando uma grande viagem interior vocês estão conhecendo o caráter a personalidade os sentimentos que vocês agasalham dentro da alma e do coração e que só vocês conhecem essa viagem interior que todos os espíritas devem fazer e que se todas as criaturas a fizessem seria muito bom é aquela do alto e aí ele escreve do alto reconhecimento olha que interessante né por que será que ele usou essa partícula compositiva esse prefixo reconhecimento né o re aqui é um prefixo de origem latina né e que significa de novo novamente outra vez né então se nós considerarmos sob esse aspecto né então essa essa viagem interior é aquela do alto reconhecimento ou seja é conhecer de novo aquilo que já se conhecia olha que interessante né então seja e aí vem outras explicações dentro da própria literatura espírita e outras de profunda filosofia que nos diz que conhecer-se conhecer-se é relembrar a natureza divina intrínseca imanente né e atuar no palco da vida em conformidade isso é importante atuar no palco da vida em conformidade com essa natureza divinizando a jornada e aí eu faço um parêntese também pra trazer aqui é uma consideração muito sábia é desses ensinamentos que são intemporais que atravessam os milênios e são sempre atuais né são sempre presentes e nos diz que haverá um momento em que não haverá mais necessidade da religião porque o homem estará tão evoluído que religião e cotidiano serão para ele a mesma situação não há o fracionamento né do homem que busca a religião e do homem que atua no cotidiano não haverá então uma fusão dessas duas situações e o homem então atuará como atuam os próprios espíritos que já estão próximos da divindade bem Emmanuel no livro roteiro né que é um livro de 1952 diz assim mas se essa transformação da inteligência não te reergue o coração com o aperfeiçoamento íntimo se os princípios que abraças não te fazem melhor à frente dos nossos irmãos da humanidade para que te serve o conhecimento indagação solene essa de Emmanuel se uma força superior não te educa as emoções se uma força superior não te educa as emoções se a cultura né ou seja conhecimento não te dirige para a elevação do caráter e do conhecimento que fazes do tesouro intelectual que a vida te confia advertência seríssima né elegante né como sempre né vindo de Emmanuel mas duríssima na medida em que nos atinge no mais fundo mesmo né e aí nós podemos né a respeito disso que Emmanuel nos disse né a medida que se avança na sese né na ascensão no crescimento individual então nessa medida né tende-se né o homem tende a consolidação de hábitos hábitos ou palavrinha né hábitos quem sabe um dia nós estaremos aqui para conversar um pouco sobre hábitos né então na medida que esse homem avança na sese individual ele tende a consolidar hábitos cada vez mais salutares mais saudáveis tanto no plano exterior como no plano interior da existência é a austeridade né ou seja é a severidade é a exigência de si para consigo e visa né é a a não distração olha que interessante né essa austeridade busca então a não distração com os apelos do transitório e do aparente né buscando tanto quanto possível o compromissamento com o trabalho de essência do que efetivamente eleva e enleva a alma peregrina da eternidade profundo não é mesmo o caminho exame proporciona né esse caminho que nós estamos estudando né esse caminho nos proporciona então o desenvolvimento de virtudes e aí se nós formos buscar o que sejam as virtudes nós vamos encontrar que são valores supremos do espírito as virtudes não são produzidas né ou não são próprias do mundo transitório e nem do mundo efêmero né mas são próprias são imanentes de dimensões supremas do espírito né desse mundo onde não há o perecível só há a infinitude e a eternidade olha que interessante então as virtudes residem lá tem lá as suas raízes a virtude é própria e está na esfera do transcendente do espírito imortal para além da manifestação da matéria e por que estamos dizendo isso né é que aqui no mundo das formas ou o mundo material está o vício em suas múltiplas expressões as experiências assim deverão se consolidar as experiências né elas deverão se consolidar iniciam aqui claro mas devem se consolidar para a alma no plano ou no ambiente do espírito aí está o propósito do progresso desse mesmo espírito ou seja auto-realizar-se no transcendente na esfera das causas mais ainda penetrar a aparência e alcançar em tudo a essência olha que bonito penetrar a aparência trespassar a aparência e alcançar e alcançar em tudo a essência evolver ou seja evoluir do temporal que é o mundo das formas para o intemporal o mundo do espírito lá se encontram o amor a tolerância a mansuetude a compaixão a misericórdia e por aí vai todos esses valores constitutivos do espírito que já alcançou uma evolução relativa bastante elevada como então para o seu aperfeiçoamento o espírito que já aprendeu a ouvir como atingir então essa autorrealização para seu aperfeiçoamento o espírito que já aprendeu a ouvir ou melhor ouvir-se conta com a voz da intuição e a intuição que é aquilo que nós estamos buscando a ciência vem descobrindo a localização física do órgão material que proporciona esses insights ou essa intuição estamos aqui falando da epífise da glândula enfim ela tem uma localização geográfica e topográfica no cérebro mas ela é o mecanismo que liga a matéria a essa voz que parte da espiritualidade então o espírito que já aprendeu a ouvir ou melhor ouvir-se conta com a voz da intuição intuição é o direcionamento da alma para as escolhas da vida olha que interessante é o direcionamento da alma é a alma falando para que as escolhas da vida sejam as mais corretas as mais retas as mais producentes uma silenciosa na intuição uma silenciosa melodia sem acordes a voz da alma individual a reproduzir a sabedoria da alma universal a ação né é a nossa ação o agir ele passa a ser produto da percepção olha que interessante para nós pensarmos né o agir é o resultado de como percebemos que é a capacidade de ver e aqui não é a visão material né da qual estamos falando e quando a ação proporcionar no coração do homem quando a ação quando o meu agir proporcionar é no coração a indizível harmonia do próprio universo ela reproduzir né no coração essa harmonia por meio da minha ação é estará né ou estaremos né em comunhão com nós mesmos e com a dimensão crística interior realizando o sentido da vida maior da qual todos somos né é uma fração né bem é interessante né a ação é o produto da percepção ou seja eu ajo né eu atuo de acordo com a minha percepção ou seja conforme eu vejo o mundo se eu vejo apenas na sua superficialidade então eu atuo de acordo com essa superficialidade a probabilidade de erro é tamanha ingente né grandecíssima se eu atuo de acordo com uma visão mais aprofundada aquela que trespassa que transpassa né aquela que vai além vai além da aparência e penetra né ou procura penetrar a essência de cada pessoa de cada situação de cada coisa né a ação passa a ser mais responsável né mais com noção daquela consequência que falamos há pouco né daí daí com essa percepção espiritual né porque aí é uma questão de percepção já em nível espiritual né a visualização o percebimento da essência já se dá mais com o espírito do que com o próprio corpo físico né então essa percepção espiritual é a visão da alma além do intelecto né além do intelecto é porque no intelecto nós formulamos apenas né as nossas concepções intelectuais né as nossas as nossas concepções intelectuais com os insumos é com é todos os produtos que nós temos né no nosso intelecto a partir da nossa mente olha que interessante mas ver além é ver com o espírito é ter a percepção e não apenas a concepção né daí a necessidade de se ver a partir de planos superiores é ao intelecto né é o qual apenas poderá conceber palidamente a percepção da própria alma daí ainda poderíamos dizer porque no trabalho da acese espiritual do crescimento espiritual só fará sentido o que for sentido nas esferas da alma não basta saber é preciso sentir aliás o verdadeiro conhecimento ele se dá com o coração né com o sentir daquilo que se busca alcançado é esse plano de percepção né o espiritual começa-se a entender interessante começa-se a entender que a erudição ou seja o conhecimento ele não é sabedoria né que é a percepção da realidade jacente né é no fundo de cada aparência isso é a sabedoria né aliás poderíamos dizer que numa visão filosófica profunda né a sabedoria ela é a alma do conhecimento Emmanuel no seu livro roteiro né ele diz assim em algum momento há milênios né há milênios a alma humana gravita em derredor de patrimônios efêmeros olha que verdade né que Emmanuel nos traz a lembrança a mente humana há milênios gravita em derredor de patrimônios efêmeros nós constatamos né é há mancheias né ou seja nós constatamos isso é com muita frequência né basta olharmos o que o homem na sua generalidade busca 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 o que aquilo que é oferecido pela matéria né seja em termos de posses de propriedades enfim de prazeres né não estamos falando de felicidade mas de prazeres apenas né então é isso que o homem na sua generalidade busca daí a dificuldade né de de ser sensibilizado né esse mesmo homem pela necessidade do seu próprio aperfeiçoamento porque aí implica em alijamento implica em desabastecimento né de todos esses vícios que falamos há pouco né que se expressam de variadas maneiras né sejam quais sejam né mais aquele procedimento né que se opõe ao procedimento espiritual da virtude então poderíamos dizer né que é o que observamos que o homem e também isso é dito pela própria pelos próprios ensinamentos dos mestres né o homem é ainda uma criança entretida com seu pequeno mundo e coisas pequenas e imediatas conquanto lá fora né outros mundos passeiam pelo sidério pelos céus pelo firmamento mais amplos e plenos né mundos esses mais amplos e plenos que lhe cabe alcançar um dia repletos de belezas inefáveis e carregados de completude a mente em qualquer lugar será sempre o espelho da vida é outra proposição de Emmanuel a mente em qualquer lugar será sempre o espelho da vida ora para ela espelhar a vida né a mente em sua inteireza para espelhar a vida em sua inteireza há de estar né a mente imaculada impoluta limpa límpida né e para tanto há de ser incorruptível nutrida com os profundos valores que sustentam a alma no trabalho ascensional em busca de planos da existência interessante né a superfície diz um antigo axioma né ou uma um preceito antigo nos diz que a superfície agitada das águas não reflete nada mais além do que imagens fragmentadas a superfície agitada das águas não reflete nada mais além do que imagens fragmentadas assim também a mente né poderíamos dizer daí a importância da calma da serenidade da placidez da mansuetude do silêncio né de forma que que o espelho da mente então reflita a totalidade que está além das imagens iniciais e superficiais e aí meus amigos o horário já está indo e nós temos aqui ainda uma porção de reflexões a serem feitas mas nós já vamos as deixando né pra outra oportunidade o importante é que nós precisamos também procurar então ainda a respeito da mente fazer né manter uma higidez mental né uma higiene mental aliás nesse propósito é bom que reflitamos também quando nós falamos de saúde nós falamos de um estado de normalidade do funcionamento fisiológico não só do corpo físico né mas sobretudo de uma fisiologia da mente ou do próprio espírito nós precisamos falar da da questão da higiene ou da higidez né que nós precisamos manter nesses ambientes sobretudo nesses ambientes psíquicos né ou seja da mente do próprio espírito poderíamos dizer de uma higiene magnética né não basta apenas a higiene material né é imprescindível né a todos nós a assepsia mental e aí parece-me né congrega-se todo o agir né sejam palavras pensamentos procederes vontades propósitos toda a expressão do ser deverá estar nutrida é pela sacralidade de tudo pois nada há que não seja sagrado nada há que não seja sagrado que não traga em essência é que não traga em essência o hálito do criador a presença do criador esse esse o respeito e a reverência pela criação que todos nós deveremos ter independentemente se animada ou inanimada né é utilizando aqui uma classificação da ciência material né pois que é em sentido que ultrapassa e transcende o tangível a materialidade nós poderemos dizer que cada criação material possui por causa primária em seus fundamentos uma criação mental espiritual ambas integrantes de uma vida superior e una né Emmanuel já caminhando para o fim aqui no livro roteiro também ele diz lá o seguinte amadurecida a compreensão na maioridade mental percebe o homem a sua própria pequenez à frente do infinito reconhece que a vida divina palpita soberana desde os princípios magnéticos do mundo subatômico até as mais remotas constelações profundo filosófico poético e por isso mesmo intemporal né ou seja abrangente né toca-nos profundamente essa fala de Emmanuel né nós precisamos segundo um filósofo aí de um passado recente né por intensidade na nossa visão da vida né nós precisamos vê-la acontecendo no coração dos homens por portanto né o coração na mente ver pois com o coração olha que interessante né a mente em sua generalidade como produto como produto e reflexo do atual estágio evolutivo do homem tende a separar segregar nós sabemos disso né dividir analisar catalogar classificar distinguir etc né o coração né o coração espiritual não é o coração físico né como centro de convergência né de alinhamento para aquilo que é superior nesse sentido então esse coração espiritual em sua função de centro convergente das emanações da vida superior à vida inferior evolucionária porque paira ou procede de dimensões de níveis de níveis dimensionais superiores ao da mente tem por atributo né então se a mente divide analisa segrega etc o coração tem por atributo integrar congregar acolher respeitar reverenciar reverenciar unir universalizar etc né ou seja torna essa mesma mente ígida limpa e saudável e iluminada pelo sol do próprio espírito não é à toa que Sainz Zupery né Antoine Zupery em seu livro de de 1943 o pequeno príncipe né ele diz que só se vê bem com o coração o essencial é invisível aos homens né e no ano seguinte ao da publicação do livro veio o Sainz Zupery a falecer né no ano de 1944 vivendo portanto 44 anos já que nasceu né em 1900 a bondade é o apreciar com o coração isto é analisar né ou melhor sintetizar com o coração através da mente bem o tempo já já foi embora e vamos aqui finalizar né de uma forma geral para o homem para o homem a felicidade que ele tanto busca está em alcançar a sua verdadeira natureza né a sua verdadeira natureza é natureza essa que tem sua gênese né sua origem muito além da matéria e do tempo né nos altiplanos do próprio espírito e nesse sentido vale aqui trazer né a resposta de um mestre de sabedoria quando ele teria sido perguntado sobre a sua natureza né então disse ele eu sou como sempre fui como fui sou serei sempre escravo do meu dever para com a humanidade escravo do meu dever para com a humanidade serviço né não apenas instruído mas desejoso em preterir né em afastar meus anseios para atender ao imperativo do amor pela causa da humanidade olha que lindo né esforçar-se então né por ser livre pelo conhecimento da verdade que é o que Jesus nos disse né a verdade nos liberta ou vos libertará né então interessante né parece paradoxal mas nós o homem né esforça-se por ser livre pelo conhecimento da verdade para depois então com essa consciência ampla né ele escraviza-se perante uma causa maior universal despida portanto de qualquer pessoalidade de qualquer egocentrismo olha que interessante né ele se liberta para se escravizar para servir né aliás mestre é o que serve esse é o sentido primário da palavra né mestre é aquele que serve não é à toa que Jesus né lá no seu evangelho em Lucas 9 35 ele disse né é se algum homem deseja ser o primeiro este será o último de todos e o servo de todos né bem para concluir eu só vou ler aqui mais um parágrafo de Emmanuel para que nós possamos refletir também acerca dele aliás fica a sugestão o livro roteiro é simplesmente fantástico né de Emmanuel estava me parece um pouco esquecido aí dentro da literatura né espírita sobretudo nas casas espíritas mas por onde tem passado eu tenho relembrado né é a grandeza né dos textos ou dos ensinamentos ou das verdades que estão incertas inseridas né nesse nesse livro nessa obra de Emmanuel roteiro é um livro de 1952 diz assim então Emmanuel interfiramos menos na regeneração dos outros e cogitemos mais de nosso próprio reajuste perante a lei do bem eterno e servindo incessantemente com a nossa fé a vida que nos rodeia a vida por sua vez nos servirá infatigável convertendo a terra em estação celestial de harmonia e luz para o acesso de nosso espírito à vida superior bem é isso meus amigos meus irmãos né já peço desculpas por ter passado extrapolado alguns minutos mas o assunto é instigante o assunto nos conduz aí né a um estado de esquecimento da própria passagem do tempo né vamos então a nossa prece final novamente buscando a sintonia com esses planos divinos né dos quais nos referimos há pouco desde já agradeço a espiritualidade pela inspiração né da voz que falou dos ouvidos que ouviram né porque nós precisamos e que a mensagem né ela possa chegar aos ouvidos não necessariamente da forma em que teria sido proferida mas exatamente na forma e na quantidade da necessidade de cada um daqueles que ouvem né então nós agradecemos a essa espiritualidade agradecemos aos amigos aí pela paciência pela cortesia e pela honra de estar até esse momento nos ouvindo né o propósito não foi outro senão o de compartilhar algumas humildes reflexões aí acerca desse tema tão profundo que é o estudo o autoestudo e o espírito e o espírito de serviço né agradecemos também a Deus né por esses momentos abendiçoados reiteramos aqui já fazendo a nossa prece reiteramos os nossos pedidos para que os nossos irmãos recentemente desencarnados possam acometidos né pelo covid possam adentrar né novamente na verdadeira pátria que é a pátria celestial possam adentrar sobranceiros de cabeça erguida se assim podemos nos referir conscientes de que realizaram o melhor que puderam nessa sua última jornada e isso ser para eles um refrigério né ser para eles uma uma certeza de que não houve desperdício da oportunidade recebida isso é importantíssimo né então nós pedimos aos nossos irmãos da espiritualidade todo esse acolhimento como sempre fazem aliás agradecemos mais uma vez aos nossos mentores agradecemos a Deus né sobretudo nosso pai criador por nos permitir ainda que modestamente já ter algum despertamento para essas verdades sublimes né que estão para além do mundo da matéria isso de forma alguma nos causa qualquer é qualquer sentimento né de de sermos maiores do que nossos irmãos muito pelo contrário isso nos traz um profundo sentimento de responsabilidade perante não só a nós mesmos mas como também perante aos nossos semelhantes afinal de contas instruir-se responsabilizar-se agradecemos a espiritualidade pela magnetização das nossas águas e que possamos todos estarmos né vibrando nessa consciência desse amor universal desse amor incondicional pedimos por nossas famílias pelos nossos entes queridos e também por todos os nossos irmãos da humanidade de forma que a nossa humilde prece possa também contribuir para o próprio aperfeiçoamento da atmosfera do mundo em que nós vivemos do nosso planeta terra que assim seja obrigado a todos e até uma próxima oportunidade fiquemos todos com Deus que a nossa que a nossa que a nossa